Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal, canal do professor Diogo Jacinto, tá? Mais um vídeo especial para a prova da EGS, tá? E o nosso vídeo de hoje é um vídeo sobre questões comentadas, tá? Observa aí a questão e aí depois eu vou falar a resposta, tentar responder direitinho. Vamos lá, quando você pensa, vou fazer aqui. Pensou? Então, hoje eu não sei o que está acontecendo, eu estou torto, a câmera está torta, o quadro já está torto, que eu não estou conseguindo aqui ajustar aqui, mas vai dar para você entender. Então vamos lá. Essa questão, ela quer saber, na verdade, qual das opções abaixo não trata de um princípio bioético, ou seja, de um princípio da ética. Então aqui, coloquei as cílias iniciais de todos os princípios éticos, princípios bioéticos para a gente poder entender. O primeiro princípio, começa com a letra A, é a autonomia. A autonomia é o princípio do direito de escolha, ou seja, o paciente tem direito de escolher sobre a sua própria assistência, ou seja, o que vai ser feito com ele ou não. Isso é o direito do paciente, garantido pelo código de ética com o princípio da autonomia. O segundo princípio é a beneficência. A beneficência é o princípio que fala que o profissional da enfermagem preste cuidado, tá bom, sem pensando no bem-estar do paciente. Esse princípio é o princípio da beneficência, tá. O próximo é o da confidencialidade, tá. O princípio da confidencialidade, ele fala que você não deve contar nenhum fato que você tiver conhecimento, tá, no decorrer da sua atividade profissional, ou seja, você não vai contar nenhum fato que aconteceu com o paciente, enquanto você estiver ali cuidando dele como técnico de enfermagem, tá. Quem fala isso é a confidencialidade. O próximo é não-maleficiência, tá. É quando você presta assistência de enfermagem sem levar risco, sem levar danos para o paciente. Isso é uma não-maleficiência. E o último princípio é justiça, ou seja, você se ajusta aí na tua atuação enquanto equipe de enfermagem, tá. Então, observa a questão mais uma vez e observa aqui os princípios éticos. Você vai observar que o que não faz parte aí do princípio ético é a integralidade, tá. A integralidade é o princípio do SUS que tem a ver com atendimento integral ao paciente como um todo, tá. Lembrando que a autonomia é o direito de escolha, porém, tem alguns momentos aí que o paciente, ele perde a autonomia, tá. Quando o paciente for menor de 18 anos, ou seja, menor de idade, tá. Paciente com problemas mentais ou transtornos mentais também não tem autonomia, tá. E situações de emergência. Situação de emergência, o paciente também perde o direito à escolha, tá. Vamos lá, então. Princípios éticos ou bioéticos, né. Autonomia, beneficência, confidencialidade, não-maleficiência e justiça, tá. Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de dar um like, comentar e compartilhar esse meu canal. Minha página no Insta e no Facebook, tá. Tudo, professor Diogo Jacinto. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.